A Laura viu nas dificuldades do dia a dia ao cuidar dos filhos a necessidade de facilitar também a vida de outras mães. Aí criou modelos de vestidos feitos com aberturas para amamentar e confortáveis para a rotina que precisa ter praticidade. Ela está no grupo dos que resolveram abrir uma empresa em 2024. Eu tive o Arthur há três anos, amamentei ele por quase dois anos, ainda amamentou a Júlia e vi que esse mundo da moda tem muito pouca opção de roupas para que a gente possa amamentar com conforto, com liberdade. Então eu vi aí uma oportunidade de começar a empreender e sem abrir mão dos cuidados com os meus filhos. A Junta Comercial de Goiás, a Jusseg, vem registrando aumento na abertura de novas empresas no estado. Em fevereiro foram 3.321, em março 3.347. A expectativa é de um recorde até setembro. Com certeza iremos estabilizar com muito mais força esse ano, o número de abertura de empresas. O ano passado, por exemplo, a gente conseguiu chegar nesses números lá para o meio de dezembro. Esse ano, seguindo todas as expectativas que estão acontecendo por aí, nós deveremos chegar aos mesmos patamares do ano passado, lá para o mês de setembro. Para o SEBRAE, boas ideias, como as da Laura, estão se tornando negócios formais por conta do potencial de mercado. Dentro desse pilar é observar tanto a taxa de crescimento, do tamanho de mercado, a qualidade do crédito para a pessoa física, o volume de crédito, o crescimento do potencial da força de trabalho, o comprometimento da renda e da renda de implência. Também dentro desses critérios e desses indicadores, o Goiás também teve um crescimento significativo de 2022 para 2023. Claro que as condições da economia colaboram, mas para muitos é acreditar que vai dar certo o principal fator que motiva a começar o negócio. A Laura nunca tinha pensado em empreender e advogada, mas diante das próprias necessidades dela, como por exemplo, na hora de amamentar a filha, ela viu um nicho de mercado, uma oportunidade e por isso resolveu abrir a empresa. As roupas ainda estão na fase de produção e as vendas começam na semana que vem, de início pelas redes sociais. Eu sou advogada, eu e meu esposo, temos escritório de advocacia, mas para conciliar a maternidade eu vi essa oportunidade, a carência desse mundo, para mães que amamentam, que buscam esse conforto e liberdade, eu vi essa oportunidade e estou empreendendo nessa área.